Eu nunca tinha estado lá em cima a ver o que se passa cá em baixo. E eu achei o sítio onde eu moro tão bonito, tão bonito, que eu nem esperava que fosse tão bonito. Vi o mar, vi os hotéis, vi o churro de sol, que eu só tinha visto por baixo. Eu gostei imenso, adorei. Eu sempre de cabeça a olhar lá para cima, a ver quando passa, só vejo que lá está em cima. Eu nunca vejo o gato lá em baixo. Hoje foi ao contrário. Hoje tive em cima a olhar para baixo. Foi muito bom, gostei imenso, adorei. Esta iniciativa representa muito para os idosos. Sabe porquê? Nós os idosos, quando estamos a esta idade, achamos que somos uns, digamos, uns torvos. E ficamos assim muito tristes ao ver pessoas como o senhor, o nosso presidente da Câmara, da junta da freguesia, da Alcabideshi, todos eles nos adoram. Eles fazem tudo por nós. E nós aqui sentimos-nos, como é que digo, auxiliados, ajudados. E não nos sentimos sós. Ainda há tempo, esteve lá a GNR a dar um apoiamento lá connosco, no centro de dia, os amigos da paz de Bicésimo. E eu até disse o mesmo, sentimos-nos apoiados, uma coisa que os idosos nunca tiveram. E hoje temos os senhores que vêm lá dos seus gabinetes para aqui nos ajudarem, filmarem, perguntarem coisas. Nós falamos, nós não temos medo de falar. E, portanto, obrigado. Sentimos-nos apoiados. E esta iniciativa foi uma coisa melhor que já pôde acontecer.